Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você já me conhece, muito obrigada por estar voltando aqui. Essa leitura é para quem tem Lua, Sol, Ascendente e Vênus em gêmeos. Se você veio dar uma espiada em algum geminiano, eu posso estar falando diretamente com você, porque às vezes as energias invertem sim. É uma leitura para todo mundo, então você já sabe, não vai ser 100% para todo mundo. Se não tiver nada a ver, tem uma playlist aqui para você com leituras para o seu signo. Ou então dá uma olhadinha lá nas outras leituras dos signos. De repente, se você quer saber sobre amor, vê lá qual é a leitura em que você tem Vênus. Por exemplo, Vênus em Ares, dá uma olhadinha lá. Com certeza pode ter... com certeza não, mas pode ser que tenha uma mensagem para você no signo de Ares também. E por aí vai, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita já para clicar aqui e se inscrever. Se você gostar, deixa o seu joinha. E eu trabalho com a terapia holística. Então eu faço realinhamento dos chakras e reequilíbrio energético através do tarot terapêutico. Tem uma playlist aqui onde eu faço leituras só sobre os chakras. Então é mais ou menos a forma que eu trabalho nas minhas leituras individuais. Só que nas leituras individuais são muito mais personalizadas. E eu trabalho os chakras de acordo com as suas necessidades individuais. E tem várias recomendações aí. Inclusive de fitoterápicos e outros tipos de terapias energéticas para ajudar no seu reequilíbrio. O que mais? Já dei todos os recados. Bom, se você tem interesse também pelo meu outro trabalho que é com nutrição holística e naturopatia, eu te convido a conhecer o meu outro canal, Chefe Márcia Bittencourt. Tem todos os dados aqui também para você marcar uma consulta de nutrição holística e naturopatia comigo. Caso você queira cuidar da sua alimentação aí de forma mais completa, né? Considerando aí a sua parte emocional, espiritual e energética na hora de cuidar da alimentação, tá bom? Te convido a conhecer meu trabalho aí também nos outros canais. Tem tudo aqui na descrição do vídeo. E eu criei um Instagram agora aqui para o canal, que é o underline eu sou o meu sol. Então segue lá também que eu vou começar a postar coisas diárias lá, né? Energias, enfim, do dia para vocês, tá bom? Vai ficar bem bacana. Estou me organizando aí, estou melhorando aqui, né, gente? O trabalho para vocês, porque é muita coisa. Eu tenho meus cursos, minhas coisas, né? Da parte da alimentação. Então, estou sempre com muito trabalho, mas eu estou aí fazendo de tudo para melhorar cada vez mais aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, Geminianos, a última leitura de vocês foi super forte. Eu não me lembro, assim, das leituras, né? Eu sofro aí do... A maioria das parólogos, das terapeutas olímpicas sofrem, que a gente chama do Alzheimer astral, né? Que a gente não lembra de nada. Depois não adianta me perguntar das leituras, assim. Nem as que eu faço para mim, assim. Tem coisa que eu tenho que escrever, eu tenho que gravar, quando é para mim mesmo, assim. Porque eu não me lembro, tá? Depois o recado não vem de mim, né? Então, quem fala não sou eu. Então, depois, quando sai, sai e eu não guardo nada para mim, tá bom? Então, eu sei que foi muito forte, mas eu não lembro exatamente. Vamos ver o que vem aí dessa vez, tá, Geminianos? Bom, estou vendo aqui, as leituras dessa quinzena, está vindo muito voltada para o amor aqui, né? Para a maioria das pessoas que estão chegando aqui no canal. Muita gente aí preocupada com os amorzinhos. Bom, Gêmeos, saiu aqui como energia principal. Cavaleiro de Copas, Cinco de Espadas e Roda da Fortuna. Aqui no Baralho Cigano, a Carta do Cavaleiro, a Carta da Foice e a Carta da Torre. E, como principais impedimentos, a Carta da Maturidade, As de Ouros, tá? Então, aqui, tudo que é assim, é a parte mais sombra, sabe? Os desafios que devem ser trabalhados nesse período. Então, assim, o As de Ouros com a Carta da Maturidade, A Completude, que é a Carta do Mundo, tá? No Tarot Convencional. E, além da Ilusão, a Carta do Julgamento. E, como chakra principal a ser trabalhada, energia principal, saiu aqui no Tarot dos Chakras, a Rainha de Ouros com o chakra frontal, o terceiro olho, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu acho que muitas pessoas aqui de gêmeos, gêmeos, a pessoa tá doida já, pode ter aqui alguma ligação com o aquário, tá? Então, pode ter vários geminianos lidando com aquarianos, porque saiu bem parecida a leitura de aquário, inclusive o mesmo chakra, tá? Então, pode ser, pra algumas pessoas. Então, se tiver no coração aí de vocês, ou se, de repente, você é geminiano com descendente em aquário, ou Vênus em aquário, vice-versa, se sentir no coração que é pra assistir, dá uma olhada lá na leitura de aquário, que pode ser que tenha um recado pra você também, tá bom? Então, isso só pra começar aí. Bom, aqui, que eu tô vendo, tá? Pra começar que saiu um cavaleiro embaixo do outro aqui, né? É a cavaleira de copas, que fala muito, assim, de boas notícias, muitas, assim, notícias ligadas à parte afetiva, sentimental, ou se for uma questão de trabalho, se você não veio aqui pra saber do coração, né? Não é o recado do coração. Como saiu aqui a rainha de ouros, eu acho que pra várias pessoas aqui também, pode ser questão de trabalho, tá? Então, vou tentar encaixar pras duas situações. São boas notícias, tá? Então, vem aí notícias rápidas, inclusive, trazendo algo que vai te deixar muito feliz, aquilo que você já queria muito, né? Já estava esperando muito aí isso, né? Ou recebeu nos últimos dias. Então, assim, o tempo é algo muito fluido, né? Pra espiritualidade, essa questão do tempo e espaço é muito diferente pra gente. Então, às vezes, eles mandam aqui um recado de alguma coisa que já aconteceu ou que está pra acontecer aí nos próximos dias, semanas, tá? Então, não se apeguem a essa questão do tempo também. Eu sei que parece papo de... Parece que a taróloga está tentando encaixar, né? Pra todo mundo, mas não é, tá? Não é porque eu falo por experiência própria. Comigo isso acontece muitas vezes. Eu recebo mensagem, às vezes, que eu acho que nada a ver, né? Acho que é porque eu estou levando pra mim mesma, não tem nada a ver. E aí, assim, passa, sabe? Um tempo, aí eu falo... Nossa, mas parece que... Parece que alguém já tinha me falado isso antes. E, às vezes, passa meses e acontece. Ou então, vem, assim, metade da leitura de uma situação que já passou. E aí, a outra metade, o negócio que, nesse momento, parece que não tem nada a ver. Daqui a pouco, o negócio se desenrola, assim. Então, por isso que eu estou falando essa questão do tempo, tá? Pra algumas pessoas aí, era importante ouvir isso. Então, assim, vem ou já veio, tá? Essa mensagem muito boa. Então, pode ser aquela oferta de emprego, aquele aumento, pra quem já está trabalhando, pra quem não está, um trabalho novo. Ou uma mensagem aí de alguém que você já estava esperando há muito tempo. Ou uma pessoa completamente nova que apareceu aí na sua vida, né? E que já veio, assim, toda cheia de amor pra dar e tal. E aí, como principal aqui, desafio, vem a carta da maturidade, que é o as de ouros. E, aí vem... Aí começa, né? Aí vem o ser humano, né? Cinco de espadas com foice e como desafio à carta do mundo, que é uma carta super positiva. Mas, quando ela sai como desafio, e principalmente no Tarot do Osho, que é a completude, aqui, gente, pode ser várias coisas. Então, vamos lá falar da especialidade do ser humano, que se chama auto-sabotagem, né? Que, nossa, como a gente é bom nisso, né? Sensacional. Então, assim, veio aquela notícia maravilhosa. É pra todo mundo estar feliz. Ninguém, né? Faltou o coro ali atrás pra falar. Tá feliz? Não. Todo mundo tá feliz? Não. Todo mundo deu um passo pra trás, por quê? Ah, mas tá bom demais pra ser verdade. Isso aí. Já passei por isso. Já conheci uma pessoa, assim, uma vez, e no fim a pessoa não era nada disso. Depois me magoou. Ou, pra que a pessoa tá querendo me dar esse aumento agora? Que adianta aumentar agora e mandar embora daqui três meses? Aí tem. Ou então tá me dando aumento, que depois vai querer me transferir. Não quero ser transferido. Ou então, Mas esse emprego que chegou, tipo, tá bom demais pra ser verdade. Será que, assim, Será que eu vou dar conta disso tudo? Sabe? De repente, há um cargo aí que você, um pouco maior do que você tá acostumado. E aí já, Mas eu não sou bom o suficiente pra isso. Não vou dar conta. Eu vou, não. Vou entrar. Vou fazer bobeira. Ainda vou ser mandada embora daqui dois, três meses. Ainda vou queimar minha carteira de trabalho. Acho que é melhor eu nem ir. Tá? E aí, O recado principal aqui é, Cuidado com essa auto-sabotagem. E de, Porque aqui tem muito uma questão do não merecimento. Tá? Essa, Aqui ó, A falta da completude. Tá? Aqui. De você não se sentir completo, De você não se sentir suficientemente bom, De forma muito inconsciente. Por isso que, Às vezes a gente tem esses gatilhos, A gente toma umas atitudes, Às vezes, Que a gente nem consegue explicar porquê. A gente sabota, né? A situação, De forma muito inconsciente. Começa a arrumar pelo em ovo. Começa a falar, Ah, Mas o trabalho é muito longe. Aí começa a achar um monte de defeito, Pra não ficar com aquela pessoa, Pra não aceitar a proposta de trabalho. Isso é tudo o nosso ego, Trabalhando ali ó, De forma muito inconsciente. É, Em todos esses gatilhos de medo, De, De tudo, Que a gente traz da nossa bagagem, Seja de outras vidas, Seja de ancestralidade, Seja de criança interior ferida, Tudo. Esse pacotão, Bomba relógio que é o ser humano, Esse monte de coisa mal trabalhada, Que ó, Todas essas peças, Do grande quebra-cabeça que nós somos, Elas começam ali a, Né? E aí a gente começa a fazer um monte de, Desculpa falar, Cagada atrás da outra, Tomar um monte de decisão errada, Por quê? Por causa desse inconsciente, Tá? E aí olha aqui ó, Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, Que não é, A ancestralidade, Ela não dá, Um ponto sem nó. Aqui ó, Tá vendo aqui? O terceiro olho, Aqui vou pôr até mais perto. Olha qual é a peça que tá faltando encaixar, E qual é o chakra que pede pra ser trabalhado, Pra você se tornar esta rainha de ouro, Com essa moeda gigante, Olha a cara de, Espera focar aqui, Quero mostrar, Ó gente, Olha a plenitude dessa rainha de ouro, É a famosa dona da pê toda, Com um leão de ouro aqui em cima, Assim ó, Coroando a coroa aqui, Né? Com uma moeda, Né? Com uma prosperidade, Deste tamanho na mão, Né? Ali, Ela plena, Sentada no trono, Tipo assim, É tudo meu isso aqui. Então, O que que tá faltando aqui? É você acreditar que é tudo seu, Que você nasceu pra merecer tudo isso, Entendeu? É seu sim, Né? E por que que eu tô falando que você nasceu, Tipo, É uma coisa que a espiritualidade tá colocando na sua vida, Aqui ó, A roda da fortuna, Isso fala muito, Aqui no caso, De Dharma, E não de Karma, Porque aqui é uma coisa muito boa que está vindo, Ou seja, Você merece isso que a espiritualidade tá mandando, Inclusive de forma muito rápida pra sua vida, Porque aqui, né? O cavaleiro, Ele vem de forma rápida, Tá? Então, É... Só que também, Do mesmo jeito que tá vindo, Você pode cortar isso da sua vida, Através da decisão errada. Então aqui ó, A carta da foice saiu entre a carta do cavaleiro, E a carta da torre, Que no baralho cigano, Fala muito de um... Assim, Pode falar várias coisas aqui, né? Aqui pode falar de uma estrutura muito grande, Que tá sendo te oferecido, Uma coisa assim, Bem estruturada, né? Pela espiritualidade, É uma coisa que vem realmente pra ficar, Não é qualquer coisa, tá? Mas aqui, O principal recado que eu estou recebendo, É que, Entre a carta do cavaleiro, E essa torre tem uma foice, Ou seja, Muitas pessoas aqui, Tem que tomar muito cuidado, Com uma instabilidade emocional, E de atitudes aqui, Que a carta também fala muito disso, tá? De instabilidade, né? Que a roda fica girando o tempo todo, Pra você não tomar a decisão errada, Porque aqui ó, Desafio à maturidade, Por falta de merecimento, tá? Medo de começar algo sólido, Essa torre aqui, Que estão te mandando, Né? Medo de não ser essa, Essa rainha de ouros, De não se sentir essa rainha de ouros, Tá? E aí você vem, Com esse, Todo esse medo, De perder, Então assim, Pra não ter o risco de perder ali na frente, Porque eu acho que eu vou perder, Porque eu já perdi outras vezes, Ou porque, Eu não vou dar conta, Porque eu não sou bom o suficiente, Então assim, Com medo de perder, Porque o cinco de espadas fala muito disso, Você já corta, Antes que comece, A carta da foice aqui, Então cuidado, Geminiano, Que está passando por essa situação, Pra não tomar, O principal recado aqui, Tanto que a foice saiu no meio do jogo, Tá? Não tome decisões precipitadas, Não corte uma situação, Então assim, Não manda mensagem, Não, Não vou querer o trabalho não, Obrigada, Não corta aquela pessoa da sua vida, Porque ela, Você acha que ela está sendo boa demais pra você, E aí tem, Ali é golpe, Né? Não é, Tá? Aqui ó, Além da ilusão, O julgamento, Tá? Que saiu aqui como impedimento, Então assim, Primeiro é você não conseguindo enxergar isso, Com os olhos do seu coração, Você está enxergando isso, Com os olhos da mente, E o seu ego está te sabotando, Não em relação a essa situação, Mas em relação a situações passadas, Tá? E aqui a carta do julgamento, Ela é aquela coisa assim, Que renasce, Né? No tarô espiritual, É aquela carta do anjo, Tocando as trombetas, Então é algo que assim, Está vindo pra você, Assim, Do nada, Né? Está surgindo, Ou ressurgindo, Na sua vida, Se for uma questão assim, De merecimento, Até de vidas passadas, Tá? Você não consegue, Nossa, Eu não fiz nada de tão bom nessa vida, Para estar merecendo algo tão maravilhoso, Às vezes você está trazendo isso, Inclusive de vidas passadas, Porque aqui tem muita energia da espiritualidade, Te trazendo isso, E você não está deixando isso renascer, Aqui vem como impedimento, Vem como desafio, Tá? Você está colocando aí, Tipo, É, Né? Você fez que nem a Rapunzel ali, Ao invés de subir na, Na torre aqui, Pra, Né? Assim, Em vez de você deixar o príncipe subir, Mesmo que com dificuldade, Através da trança, Não, Você subiu na torre, Pra você se isolar, Você está com medo, Não, Não quero, Né? E essa torre aqui, Na verdade, Pede pra você parar e refletir, Tá? É o momento de você aqui subir na sua torre, Mas pra você enxergar a coisa de cima, Né? Enxergar, É, Com outros olhos essa situação, E não com os olhos de quem já passou por outros problemas aí, Agora não, Né? O famoso gato escaldado tem medo de água fria, Tá? Não é isso aqui, Não é uma coisa que veio, Assim, Uma pessoa que veio, Uma notícia boa que veio, De sacanagem, Não, É boa de verdade, Tá? Mas, Se eu não me engano, Essa energia de autossabotagem já estava rolando na outra leitura, Não estava? Eu não lembro, Gente, Assim, Eu lembro que veio bombástica, Assim, Mas eu não lembro exatamente qual era o impedimento, Mas eu lembro que veio, Assim, Assim, De, De abalar a bangu, Né? A última, De vocês, A última tiragem, Então, Olha, Gente, De verdade, Assim, Tá dando aperto no coração, Quando eu olho pra essa carta da foice, Não, Cuidado com a autossabotagem, Tá? Cuidado pra não falar um não aí na hora errada, Vou até tirar aqui uma energia de um cristalzinho aqui, Pra ver o que que, Né? Pra dar uma ajudada aqui, Ó, Jade Nefrite, Tá? Pra quem gosta da energia dos cristais aí, Pra fazer junto com a meditação aqui, Do chakra frontal, É maravilhoso, Vocês sabem que eu sempre deixo pra vocês aqui na descrição, Né? A meditação dos chakras, É, Jade Nefrite, Deixe, Eu deixo ir minhas emoções, Estocadas e não digeridas, E me regenero, Para me abrir a mais, A força energética, Deixar ir, O que que eu falei da questão, Do não querer, Muito medo aqui de perder, De ser bom demais e depois perder, Né? Por conta de coisas do passado, E não com a situação, Não é isso que tá se oferecendo agora pra você, Que é, Como é que é? Suspeito, Que é algo suspeito, Porque tá bom demais pra ser verdade, Não, São as suas crenças, Que estão, Né? De, Experiências passadas, Que estão te limitando, E você tem que deixar essas crenças, Irem embora, Né? Aqui a Jade Nefrite, Inclusive, Uma Pedra Verde, Muito a ver com, A questão do chacra cardíaco, Muita gente aí, Tomando decisões, Com base em um coração partido, Né? E não, É, E não, Assim, Por causa da situação atual, Não é que a pessoa agora, Tá de sacanagem, Não é que o trabalho é ruim, É que você já se decepcionou muito, Na sua vida profissional, Ou na sua vida emocional, E agora, Quando vem coisa demais, Boa demais pra ser verdade, É o famoso, Gato escaldado, Tem medo de água fria, E, Ainda tem muito essa questão, Do merecimento aqui, A ser trabalhado, Tá? Que você, Acha que você, Não é merecedor, Como saiu essa dama de ouros aqui, E nós temos tanta coisa, A ser trabalhado, Da nossa ancestralidade, Que a gente não faz nem ideia, Quem sentir no coração, Que essa questão, De achar que não merece alguma coisa, Vem da ancestralidade materna, Faça esse trabalho também, Inclusive tem uma oração, Para os antepassados, Que eu gravei, Que eu vou deixar aqui no card, Para vocês, Faça essa oração, Tá bom? Aos seus ancestrais, Porque se for alguma energia, De não merecimento, Da sua ancestralidade materna, É, Você corta esse vínculo, Corta esse laço, E para com esse padrão, Porque, Né, Repetitivo aí, E aí você, Se sente mais pronto, Para aceitar esse presente, Que o universo está querendo te dar, E você está com, Com medo de aceitar, Tá bom? Nossa, Que você está com medo de aceitar, Aceitação, Ok, É, Você está em um período, De elevação, Abandone as resistências, E mergulhe com alegria, Nessa nova era, Siga, Siga o fluxo, Suívo, Decorrente, Permetra, Devoluir, Consciência, Seguir, Né, O fluxo, Do momento, Né, Ou seja, Viver o momento de agora, Sem se preocupar, Né, Te permitirá, Evoluir em consciência, E com, Justiça, E o que que é essa justiça? Justiça com você mesmo, Justiça divina, Né, Ou seja, Aceitar, O que o universo está te mandando, Né, Vai no fluxo, Você está num período de elevação, Abandone as resistências, Gente, Exatamente o que eu falei, A leitura inteira, Né, É um novo tempo, Sabe assim, Eu lembrei daquela música agora, Da, It's a, New Dawn, It's a New Day, It's a New Life, Da Simone, Não vou nem tentar cantar, Porque, né, gente, Pelo amor de Deus, Aquela mulher canta muito, Mas se você sabe com a música que eu estou falando, Assim, E ela, Feeling Good, Né, O nome da música, Estou me sentindo bem, Né, Depois eu vou ver se eu acho aqui, Eu vou deixar para vocês a música com a tradução, Tá, Ou seja, São pessoas aí que já sofreram tanto, Que agora que a vida está mandando isso, Que é uma questão de justiça divina, Você está, Assim, Você está com dificuldade em mergulhar nisso, E aceitar, Né, Então, Está falando aqui, Ó, É uma nova era, Eu acho que tem muito a ver com a última, Inclusive, Se eu não me engano, Se eu não me engano, Vocês me falam aqui no comentário, Se é isso mesmo, Se você já assistiu a outra, Porque veio uma energia, Assim, Muito forte para gêmeos, E muito boa, Assim, Mas eu lembro que tinha uns impedimentos lá, Não lembro exatamente, Vamos ver aqui, A última, Último recado da espiritualidade, Através desse oráculo, Que eu amo, Ó, Inclusive a capa dele aqui, Que é dos anjos, Guardiões, Espíritos, Protetores, Que vem aí da espiritualidade, Para dar aquela lacrada final aqui, Eles são muito bons nisso, Né, Aquela, Drop the mic, Né, A viajante, Tome uma nova direção, Ou seja, Saia desse padrão, Né, É hora de realmente aceitar isso, Que está vindo, Agarrar, Esse, Montar nesse cavalo aqui, Ó, Que está vindo, Né, Para você, E, Seguir para essa nova direção, Ou como vê ali no Tarot da Lua, É uma nova era, Né, De elevação e renovação, Geminianos, Que, Quanta notícia boa, Né, Só aceitar agora, Só trabalhar todos esses gatilhos aí, De auto sabotagem, Para aceitar isso tudo de lindo, Que está vindo, Tá bom? Se você gostou, Deixa seu likezinho aqui, Encaminha para outras pessoas, Toda aquela coisa que você já sabe, E eu espero que você tenha gostado, Vejo você no próximo vídeo, Tchau, Tchau.